Neste 27 de julho é dia de comemorar. A data marca os 64 anos de Abelardo Luz, a capital nacional da semente de soja, uma cidade acolhedora que abriga pouco mais de 17 mil pessoas. Mas muito antes de se tornar um município, primeiramente foi chamada de Passo das Flores pelos tropeiros. Só depois, com a chegada de migrantes gaúchos e paranaenses, na sua grande maioria descendentes de italianos e alemães, é que ocorreu o povoamento definitivo, uma cidade que se desenvolveu muito ao longo dos anos. A Abelardo Luz é também marcada por muitas lutas e conquistas, quando a partir de 1985, milhares de famílias chegaram ao município em busca de um pedaço de chão, sendo hoje o município com o maior número de assentamentos do Brasil. A agricultura e pecuária também são destaque em Abelardo Luz, que é um dos maiores produtores de grãos do estado. Desde 2014, reconhecida como a capital nacional da semente de soja, devido às sementes de alta qualidade produzidas aqui. E como falar de Abelardo Luz e não citar as belíssimas quedas do rio Chapecó, que atraem turistas durante todo o ano? Abelardo Luz é um verdadeiro espetáculo da natureza. Uma cidade hospitaleira de um povo batalhador, que com o seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município. Um local lindo de viver e encantador para visitar. Parabéns, Abelardo Luz, pelos seus 64 anos!